Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fugue. Galera, sejam bem-vindos novamente aí a Stranded, quarta temporada aqui no canal, episódio número 7 já. E, gente, muito obrigado aí por todo o apoio, por toda a moral e interação que vocês estão tendo aqui na série. A galera nova que tem chegado aí recentemente, brigadão a todos vocês. Só bora, é o seguinte, eu me encontro atualmente no dia 16, eu acho, ou 17. Oh, 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 deixa, oh, deixa meu, deixa meu tubarão aqui, rapaz. Acabei trazendo o barco que tava lá do outro lado da ilha e também o tubarão pra essa parte onde eu tô construindo nesses últimos dias, últimos dois dias, basicamente. Extraí toda a argila que eu pude encontrar dentro dessa ilha aqui. Pode ser que tenha mais, mas extraí tudo que eu encontrei, transformei em tijolo e fiz essa carreira inteira aqui com fundações, são nove no total e a partir daqui eu vou puxar, começar a puxar aqui pra frente alguma coisa. Montei aqui em cima só algumas estruturas, como eu tinha dito que eu ia começar com a questão de organização, primeiro pra manter, deixar alguns itens que eu não vou utilizar nas expedições, nas explorações aqui e levar o barco sempre mais vazio pra gente poder ter mais espaço pra trazer itens, né? Inclusive o foco vai ser argila, com certeza, sempre que eu puder encontrar eu vou tá farmando argila. Então eu deixei bastante espaço aqui, tô levando algumas coisas essenciais, porque hoje a minha ideia vai ser sair e a gente vai ter que explorar, é inevitável. Mas antes de eu sair, ó, décimo sexto dia já. Antes de eu sair, eu quero mostrar aqui pra vocês que aqui atrás ainda eu comecei a construir algumas coisinhas básicas mesmo, eu não fiz muita coisa, eu fiz só três desses coletores de água aqui, coloquei umas estruturas de plank mesmo aqui, uma caixa com algumas sementes aqui em cima, porque a minha ideia hoje... Ah, e eu criei uma enxada, eu criei uma enxadazinha... Cadê minha enxada, mano? Acho que eu deixei lá no barco. Eu criei uma enxada, mas eu acabei não fazendo nenhum canteiro, vou fazer isso ainda agora pela manhã. Ih, eu quero ver se eu consigo fazer uma cama ainda, agora não sei onde é que eu deixei a enxada, né? Aqui, ó. Quero ver se eu consigo fazer uma cama ainda, eu acho que eu tô até com os recursos já. Isso aqui eu posso manter no inventário, e a gente pode utilizar sempre que precisar, posso até colocar em cima do barco. Ok, eu vi que eu tava com fome. Vamos ver se eu como um coquinho só rápido. Daqui a pouco eu vou ter que pensar em caçar, por isso que eu vou ter que sair, vou ter que talvez pensar em trazer carne, vou ter que... Bem que eu tenho os animais aqui, eu poderia utilizar eles aqui, mas deixa aqui por enquanto. Tá, qual que é a minha ideia? A minha ideia seria o esperto ter pego... Se bem que eu não preciso do martelo. Eu preciso vir aqui, eu quero ver se eu consigo fazer algumas dessas aqui já, ó. E eu coloquei esse canto aqui, porque eu acho que se eu pegar nessa carreira aqui, ó, nessa... Nessa pileira inteira aqui, eu consigo fazer tudo mais ou menos reto, passando bem do ladinho aqui da água. Então eu acho que eu vou começar fazendo alguma coisa mais ou menos... Por aqui. Aí. Vou ver se eu faço dois, três no caso. Eu acho que eu tenho exatamente seis desses... Desses caras. Quero ver eu fazer isso bem certinho, acho melhor fazer assim, né? O mais reto possível seria ideal, né? Tá bom. E aos pouquinhos, como eu falei, gente, aos pouquinhos a gente vai expandindo, aos pouquinhos a gente vai fazendo o que precisa ser feito. Sem pressa. Como todos vocês já conhecem Stranded Deep, então não temos pressa pra fazer uma série extensa, né? Eu acho que vai ficar um pouquinho mais pra esquerda. Não, tá bom. É, saiu não tá bem retinho, eles não se encaixam, mas tá ótimo assim. Ok. Aqui dentro eu tenho só yuca. E eu acho que eu tenho... A batata eu não vou plantar agora, vai. Eu vou deixar por enquanto. Eu vou plantar a pipe. E vou plantar duas... Se bem que yuca tem um monte nessa ilha. Tá bom, então. Aí, ó. Vou plantar a pipe. Depois eu posso tirar também, né? Pegar alguma coisa aqui. Eu vou precisar de bastante água. Pelo menos aguenta bastante isso aqui, né? Três, quatro, cinco... Sete. Aí não vai dar pra encher tudo agora, não. Eu vou ficar sem água ainda. Tudo bem, mas eu devo ter aqui atrás algumas... Acho que aqui atrás até eu tenho. As primeiras plantações já estão aí, ó. Agora a gente pegar fruta e pegar as paradas que a gente consegue... Ah, falar em fruta tem aqui, ó. Vou aproveitar porque eu tô com fome e eu vou comer essas. Não vou nem... Nem plantar agora. Mas a propósito, yuca eu não sei se eu devo plantar, gente. Tem muita yuca na ilha. E o yuca nasce de novo bem rápido, né? Vou pegar só... Só deu isso. Vou ver bem certo que horas são. Onze e meia. Cara, eu acho que eu vou pegar... Eu vou partir. Queria deixar isso ali cheio, produzindo. Ah, tem mais duas já. Já saio daqui bem alimentado. Acho que aqui pra trás eu devo ter mais uma planta ou outra. Mais uma folha. Aqui, ó. Já damos uma limpada aqui também. Eu acho que eu deixei algumas coisas específicas ali no barco, como algumas lanças. Algumas coisas que eu imagino que eu... Não, velho. Não era pra ter quebrado o machado agora, mano. Na moral, velho. Eu nem me toquei do machado, mano. Tá. Corda, graveto... Cara, eu nem me toquei do machado, velho. Na moral. Não, eu vou perder umas duas horas do dia fazendo isso aqui. Tudo bem. Corda, graveto... E pedra. E corda, se pá, eu tenho coisa pronta aqui dentro. Ah, não era pra ter... Deixado isso aqui, tá? Corda. Graveto. E o restante das coisas eu tenho aqui. Tá. Nem sei se é outra ferramenta de pedra, na real. É duas, né? Vou precisar de mais uma. É esse? Não, é esse. Vai. Beleza, tá feito. Posso vacilar, né? A picareta tá cheia? A picareta tá cheia. Enchei isso aqui rapidão. Aí. Eu vou levar minha garrafinha cheia também, se eu conseguir. O restante eu pego do barco. Ok. Quemo tudo. Eu tô com sede, né? Mas água eu vou fazendo aos poucos. Isso não é o bicho. Posso comer isso aqui também, vai. Vambora. Caras, eu tava querendo ir. Aquilo me atraiu, ó. Aquela embarcação lá atrás me atraiu. Eu duvido que eu vá achar loot nela. Mas eu acho que eu vou dar uma... Vou ir até lá, caras. Na boa. Poderia ter deixado essa picareta e o martelo também em casa. Porque dificilmente eu vou utilizar eles aqui, né? Isso aqui eu posso usar. Fica, fica ou tal. O restante vai. Vamos deixar esses dois itens aqui. Viramos o barco. Partimos. Se a gente ficar à noite... Bom, tem a cama que dá pra... Pra gente passar à noite, se for o caso, né? Vou colocar aí um que eu sei que eu acho depois fácil. Aí o restante vai. Será que eu preciso levar mais alguma coisa? Paquinha eu tenho aqui comigo. Lança eu tenho aqui comigo. Acho que dá pra nós ir de boa, né? Vamos lá. Vamos conhecer mais um... Mais um local. Barquinho. Ô, barco. É isso, barco. É pra você virar primeiro. Isso, vira. Tem que só ficar ligado no mapa. Isso. Baixa aqui, pega lá e vira pra direita. É, ele tá meio penso. Eu vou ter que expandir... Colocar mais duas fundações frontais aqui no barco. Na frente. Porque eu acho que ele tá penso. Ele tá com mais peso por causa das prateleiras na parte da frente do que na parte aqui de trás. Eu acho. Não sei se é isso, mas... Tudo bem. Tá, ok. Eu vou pra esse lugar aqui do meu lado. Tem uma ilha aqui pra cá. Bom, tem várias localidades. Eu tenho que marcar bem a minha ilha pra não esquecer depois de voltar aqui, né? Ah, esse navio, mano, é uma incógnita isso aí. A minha ilha é essa aqui. Ô, mano, eu tô na sombra, velho. Você tá achando o quê? Deixa eu ver se eu não tenho nenhum. Ó, tem boia, pelo menos ali. Eu já vi que tem boia. E a minha ilha é pra ser essa aqui, ó. Eu espero que seja. Mas pelo mapinha, depois eu consigo ver. Eu acho que vai de boa. Não tem muito problema. Vamos encostando aqui. Não sei se eu vou encontrar inimigo, mas por garantia... Onde é que será que eu vou... Tem... Opa, tem umas... Tem uns... Tem uns barris aqui, mas eu não sei como é que eu vou levar barril, na verdade. Tentar jogar em cima do barco e levar de volta. Vira, 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 não bate não, não bate não, não bate não. Mas também se bater assim, vai ficar da hora. Já vou ver o saída aqui depois. Quero ver como é que eu vou entrar aqui. Ih, mano, eu não sei se vai dar... Será que vai ter entrada pelo outro lado? Por aqui eu não vou conseguir entrar. Por baixo? Pera aí. Por baixo. Tive trazido uma lanterna junto. Opa, caixa. É bom. Caixa. Eita, aqui. Eu tô ligado qual embarcação que é essa aqui. É uma daquelas mais... As maiores que tem no jogo, bem fundas, com diversos andares. Só que essa aqui, ela tá pra cima. Ela tá... Ela não tá submersa. Só uma parte. Só a última parte dela aqui. Eu vou ter que ir subindo nela. Ok. Tem mais caixa. Opa, isso aqui vai ser uma maravilha. Acertamos vindo esse barco aqui. Olha só isso. Já tá cheio. Já tem corda jogada. Tem parte de moto. Mano, fazer a limpa aqui nas caixas demorou. Demorou, demorou. Lá em casa, eu vejo o que que eu vou fazer com tanta caixa. Ah, esses barril aqui. Eu vou ter que dar um jeito de botar em cima desse barco e levar também. Vai dar porrada no barco... No barco alheio aqui, mano. Sai daí, velho. A água vai ficar mais escura agora. Vou pegar os itens que eu já ia pegar aqui. Se bem que eu vou tentar levar isso aqui já assim, ó. Cuidar que às vezes aqui tem... Tem aquelas cobrinhas... Cobrinha? Água? Envenena nós. Eu acho que tinha mais uma caixa aqui. Se paro lá de cá, tem mais ainda. Tem mais uma lá, velho. Meu Deus do céu, quanta caixa, mano. Se tem mais uma lá... Pronto, não preciso mais fazer caixa. Tá safe já. Você não acha nenhum item novo, né? Queria achar desses itens novos. Vou rodar pro barco já. E eu acho que vai ficar escuro logo. Tá, o que que veio aqui com... Ele tá aqui ainda, mano. Tá certo. Toma mais uma. Com cinco tu morre, mano. E para de me encher o saco. Para nada, porque deve ter vários. Olha só, mano. Não vira não, mano. Quero ver eu sair daqui, na real, velho. Olha. 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 Vai fazer um esquema diferente aqui. Calma aí. Vai descobrir primeiro onde é que eu sugo. Vai chegar naquela portinha aqui embaixo. Porque vai ficar noite e vai ficar zoado pra eu... Para eu fazer alguma coisa. Vou ter que tentar passar a noite por aqui. E amanhã eu dou uma explorada nele. Espero que eu consiga colocar uma cama aqui em algum lugar. Sem maiores problemas. Maravilha. São seis e pouco da tarde. Pegar uma lanterna. Não quebra. Pegou, ué. O bichinho é liso, cara. O bichinho é liso. Passou do meu lado agora. Amanhã cedo eu dou um final nele. Mas é garantido. Fazer a porta. Não é aqui, mano. Faz coisa aqui embaixo. Eu acho que era. Tentar explorar um pouco a lanterna aqui. A parte de cima. Até um... Sei lá. É umas oito, nove horas. Pode dormir. Tem pneu que eu também não vou conseguir levar. Podia fazer a expansão do barco direto por aqui, né? E o esperto deixou o martelo lá. Podia ter trazido o martelo, cara. Ah, vacilo. Não sei se eu vou ter graveto ou coisa suficiente para fazer um martelinho básico. Talvez eu consiga fazer com... É, não sei. Eu vou ter que dar um jeito de fazer um martelo ainda. Talvez eu encontre alguma caixa. Da hora essa embarcação vista só na parte de cima. Eu só conhecia ela afundada, não por cima. Da hora. Essa porta aqui dá para quebrar. A gente vai acessar a parte de baixo. E aqui em cima tem a parte da cabine, né? Não sei se eu precisava quebrar todas, mas... Tudo bem. Lanterninha aqui. Baixinha. Vai ser a quinta que está faltando para matar o bicho lá. Maravilha. Bom, comer um pouquinho, né, gente? Fazer uma pausa aqui com um pouco fresquinho. Deve estar aqui há anos parado. Ok. Vou colocar a lanterna no dois, mano. Isso. Vou começar a levar a parte de motor também. É, vai ter coisa para explorar aqui dentro, cara. Bastante, por sinal. Passar um bom dia. Mais uma lanterna. Cara, eu vou começar a levar essas lanternas, mano. Vamos ver que horas são oito e pouco. Acho que eu vou dormir. Eu vou acabar explorando esse navio durante o dia amanhã. Como eu falei, vai ter bastante coisa para explorar aqui. O barril, eu acho que daqui a pouco ele cai. Vou ter que... Se eu quiser levar, mas eu acho que é capaz de eu tentar fazer por aqui alguma coisa. Tem até boia por aqui, mano. Vacilo não ter trazido o martelo, hein? Que vacilo. Tudo bem. Faz parte. Acontece. Talvez a gente encontre um aqui. Vou colocar umas coisas aqui. E o restante eu posso colocar nas caixas lá ou alguma coisa assim. Bom, eu vou dormir, passar a noite aqui e amanhã a gente segue. Muito bem, pessoal. Acordei aqui cinco horas da manhã, seis horas da manhã. Eu vou mandar um desse aqui para dentro já. Porque ele já recupera tudo e está tudo certo. Acho que eu vou ter que acabar levando as coisas lá para baixo. Depois eu subo de novo, velho. Não tomba o meu negócio não, mano. Espera aí. Esse barril eu vou acabar atirando aqui, velho. O barril eu acho que está muito pesado aqui. Você está me azuclinando, seu humano. Você está me azuclinando, velho. Eu não vou ter nada aqui. Só que ainda está cedo para a gente se tretar. Não sei se está mais tão cedo, não. Cadê você? Só para você parar, mano, de mim azuclinar. Eu acho que eu vou ter que esperar mais um pouco. A água não está suficientemente clara ainda para a gente poder enxergar ele bem, né? Mas ele está aqui, dando pau ao lado o tempo inteiro. Vamos lá. Vamos continuar explorando essa parte de cima aqui que eu acho que é mais... Eu acho que a gente vai encontrar mais coisas para cá. Aí, olha. Que da hora. Um isqueiro, velho. Que massa. Esse é um dos itens novos. Eu não sei se eu vou levar, mano. Um isqueiro, cara. Era tudo que estava faltando em Stranded Deep, mano. Um isqueiro. Posso esquecer de levar minha cama embora. Com certeza eu vou esquecer. Tá, eu tenho mais alguma coisa aqui para cima. Eu acho que eu olhei, né? Lá de lá. Teria bastante coisa para ver ainda. Caras, achamos um isqueiro. Caras, achamos um isqueiro. Aí sim, acho que vai dar para acender bem a fogueira agora. Eu vou começar a levar todas essas lanternas aqui. Aqui é a fundo. Aqui é baixo, mano. Cara, essa parte aqui era uma parte também toda na alta gara. Tem umas caixas aqui. E assim dá para enxergar melhor agora. Da hora. Olha aí, ó. Esse aqui é novo também, ó. Massa. Aí o tanque. Como eu falei, eu acho que são 19 itens novos que eles inseriram mais algumas receitas que eu já mostrei, né? E aqui eu saio lá na parte de cima de novo. Aqui, beleza. Vamos ver o que tem para cá ainda. Pode ser que eu tenha deixado algumas coisas aqui, né? Não, esse isqueirinho eu vou ter que dar uma olhada nele já já. Fica aqui que eu vou levar tanto binóculo, mas vamos lá. Posso descer aqui ainda, tem mais tambor. Aqui é aquela parte que eu estava antes certo. Pode ser que eu precise. Tá, aqui eu vi mais essa parte. Não sei que tinha uma porta escondida aqui atrás. Vai ter mais coisa para baixo, mas eu acho que tem mais algumas coisas lá em cima. Eu vou ter que liberar um espaço no meu inventário já. E tem dois galões de gasolina aqui, ó. Que é deixado para trás já. O que eu queria mesmo era achar um machado, um martelo. Agora sim, mano. Vocês estão pensando o quê? Vamos guardar umas coisas aqui primeiro. Vai dar uma lanterna, mais tábua. Vai bem. Fazer umas coisas aqui porque tá difícil esse negócio. Tem que organizar toda hora, toda hora que vocês inventarem, né? Guardo você aqui, mano. Você guarda lá. Pega o isqueiro. Pega isso, pega isso. Você. Olha o isqueiro que da hora. Que massa. Agora acabaram os nossos problemas de acender fogo, gente. Tem mais uma corda aqui ainda. Tudo bem, mas corda eu acho que eu não tenho mais tanto espaço para corda. Agora. Mais lanterna, mais tecido, fita, compasso. Fita é uma coisa que eu vou precisar levar. Vira e mexe, né? Parte de veículo. Faca refinada. Faca refinada. Lanterna. Opa, achei. É bem tudo que eu quero, mano. Maravilha. Joia. Vai dar para pensar em expandir um pouco esse barco aqui mesmo. Mano, tem coisa para levar. Mais boy aqui. Aqui eu acho que eu vou precisar dessa parte de filter ali. Eu acho que eu já estava, tá certo. Ok, deixa eu ir lá no barco, ver se eu consigo dar uma esvaziada nisso aqui. Eu chego lá agora. Aqui o bonito arrisca? Arrisca. Arrisca levar uma bela do ar. Tá ok, eu quero... Para, mano. Uns pneus. Dois pneus e uma corda. Três barris e uma corda. Para, quieta, velho. É, não vai faltar mais muito não. Tu vem, mano. Eu sei que tu vem. Só não sei para onde tu foi agora, infeliz. Cadê você, mano? A água está bem clarinha agora. Tu vai virar? Tu vai morrer, rapaz. Eu quero minhas lanças de volta. Será que não foi ainda, velho? Vem cá, rapaz. Me dá minhas coisas de volta aqui, mano. Esse qual que é? Esse é o Tigger. Ok, deixa eu guardar as coisas aqui, porque eu vou ter que pegar coisa lá dentro ainda e bastante, né? Principalmente... Deixa eu ver se eu já não levo as cordas. Será que eu estou de comida? Tudo bem, vou ter que acabar comendo um negócio desse. Posso até tomar. Vai, está vazio, deixa isso aqui também. Ah, deixa eu dar uma olhada nesse esquerdo aqui. É só chegar aqui e acender? É. Pior que é, mano. Cadê a pose daqui, ó? Que da hora, velho. Acabou aquela frescura de cá, ó. Para acender o fogo, mano. Aí, ó. Coisas assim, eu digo que faz diferença, mano. Isso faz. Ah, facilita. Facilita, mas ajuda pra caramba, cara. Ajuda pra caramba. Eu acho que... Bom, irá pra cá, tá certo. Vou atrás daqueles pneus, vou ver se eu consigo. Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo. Aqui eu vou sair. Na verdade, é que eu volto. Será que é aqui, velho? Não, aqui não tem nada. Oh. Não. O que, mano? Pra que dá esse pulo, velho? Eu teria que colocar no mínimo. Ou um, ou três, ou cinco. Não dá pra fazer... Uma coisa ou outra, né? Vamos ver que isso aqui também vai voar. Olha só que sacanagem isso, velho. Tudo bem, são só dois. Né? Aí o negócio? Tá. Ah, tubarão. Tomeu camisa. Não, é brincadeira, mano. Tudo ajuda, velho. Vai daqui, tubarão. Vem cá. Fica aqui paradinho. Que bonitinho. Deixa eu fazer meu rolê aqui, mano. Tudo ajuda, né? Não posso esquecer a minha cama. Podia dar pra colocar aqui por cima, velho. Não dá, não. E ao meio? É. Aí, já ficou mais retinho. Agora sim. Conseguir se fazer três, seria ideal. Se eu não me engano, gente, o nome dessa, desse barco aqui, ou dessa, dessa ilha, é a tal da Starlight. Parece que tem uma história por trás aqui de, dessa embarcação, como eu disse, juntamente com uma outra ilha que a gente vai descobrir mais pra frente. E parece que isso aqui era uma embarcação que, que era um resgate, na real, por um avião que tinha desaparecido. E vieram aqui, nesse navio, tentar buscar esse avião e encontrar esse avião. Mas, pelo jeito, não encontraram, né? Aqui atrás eu tenho mais o quê? Dá pra fazer mais três. Tá certo. Deixa eu fazer mais aqui. Não vou, mano. Não vou, não vou. Fica aí. Fazer mais uma dessa. Dá pra fazer mais uma de pneu. Dá pra fazer mais uma de boia. Pelo menos a fundação estaria pronta. Tem mais aqui, beleza. Deixa eu ver. Eu vou fazer... Fazer as de fora com... Fazer as... Fazer as de fora assim. Na verdade, isso não interfere nada. Qual tipo de material usar, se vai interferir no peso ou não, isso não muda nada. Essa passagemzinha aqui é meio fugadinha, né? Tá, eu vou fazer mais um com aqueles aqui da frente. Vou pegar essa câmera aqui logo. Antes que eu me esqueça. Tem mais pneu lá. Tem mais barril. Tem bastante coisa aqui. Poxa, tem um monte de barril na régua. Aí, vamos fazer mais um. Fazer uma boa expansão do barco aqui já. Esse bicho tá no meu caminho de novo, mano. É sério. Não sei se eu vou desfolar agora, mano. Lá de lá eu já tinha pego as coisas. Eu acho que não vai ter mais muito loot pra cá. Mas deu pra encontrar bastante coisa nova. Principalmente esse isqueirinho, cara. Esse isqueirinho ficou legal pra caramba. Pronto. Vai ficar preso aqui agora. Faz aí, mano. Tá de brincadeira? Mais duas lanças ali ainda. E você? É, hoje o dia. Vamos passar bonito o dia aqui, gente. Bonito. Que hora já são. Fez e meia da tarde. Ah, eu posso colocar mais duas aqui no meio ainda. Tem mais um já. Tem mais um. Spawn de tubarão é grande por aqui, pelo jeito. Agora eu acho que eu consigo fazer. Deixa eu ver como é que tem as coisas aqui na frente. Tem pneu e tem mais um... Mais tambor. Mais tambor. Pra cá tem mais boia. Aqui eu vim e peguei aquela caixa, certo? As boias, mano. Tem mais boias, mano. Tem mais boias, mano. É ok. É ok. É isso aí. Ó o que tem aqui jogado no chão. Picareta novinha, ó. Pô, esse machadão aqui deve ser da hora, cara. Vai, parece um machadão de The Forest. Ok, eu vou levar esses dois packs de pneu então. Quantas cordas eu tenho, tem que pegar mais cordas lá lá, eu acho. Faz mais um de pneu, meu querido, por gentileza, isso, porque vai ficar escuro, deu para explorar legal essa embarcação aqui, deu para pegar, fazer uma expansão do barco, aí ó, mais uma aqui. Se pá, eu vou ter mais uma corda. É, mas eu acho que eu não vou ter não. Vou guardar umas coisas aqui já. Guardar essa picareta. Ah, não seja por isso, a gente pega um desse aqui e a gente faz umas cordinhas lá em cima. Tem que ter dois pneus aqui, dá para fazer aqui mesmo. aqui. Se não der B.O. aqui para o bar. Se não der B.O. aqui para o bar. Vem cá, velho. Ah, qual é? Tudo bem, vou ter que fazer lá por cima mesmo, vai escurecer já, não posso perder mais muito tempo. Ah, aqui eu vou ter que passar mais uma noite por aqui, com certeza. Cadê a entrada desse negócio agora, velho? Mas eu acho que tá bom, deu para pegar bastante caixa. Acho que se eu der uma organizada boa nessas caixas, é capaz ainda deu. Olha aí, ó. É capaz ainda da manhã eu vou, antes de voltar para casa, já passar em outra ilha. Eu saio daqui e já vou para outro lugar. Ai, mano, passa aqui, mano. Não pode ser tão difícil. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Deu para fazer uma boa espaçãozinha aqui na frente já, deixar o barco mais pleno. E o que que eu vou fazer agora? Eu espero que eu tenha uma faquinha aqui, mas se não eu acho que eu vi uma faquinha refinada ali dentro, em algum lugar. Eu tinha mais um martelo aqui, eu não tinha nem me tocado. É sério que eu não botei mais a faquinha, mano? Deixa eu deixar ela em casa. Acho que eu posso fazer, né? É. Tudo bem. Cadê? Deixa eu pegar aqui o crafting. Vai dar ruim. Olha só o que eu achei isso aqui, eu não tinha nem visto, mano. Dentro de uma das caixas aí, ó. O que que eu fiz com a parada, mano? Ah, tá de sacanagem que sumiu o negócio. Ou eu tô usando? Vai com sede, isso sim. Vai com sede, isso sim. Tudo bem. Eu acho que eu tô usando esse óculos e... não sei se eu tô usando ou se eu teria que ter usado isso aqui pra fazer esse cara aqui, ó. É, eu acho que eu deveria ter feito isso aqui. Mas tá tranquilo. Eu devo encontrar outros em algum momento. É, eu queria na verdade só fazer uma faquinha e eu não vou conseguir. Definitivamente. Sacanagem, sacanagem. Pensei que eu tinha uma faca. Agora são sete horas? Acho que eu vou ter que entrar lá e acabar passando mais uma noite por lá. Tem vários aqui jogados no chão. Se tem uma olhada bem minuciosamente a gente encontra bastante item ainda. Acho que dois dias só. Quer dizer, um dia na verdade. Porque um foi o que a gente chegou. Vai ser pouco pra explorar isso aqui, hein. Vai, mano. Passa aqui. Vamos, mano. Não. Eu não sei se ela não tinha visto uma faquinha em alguma dessas... Lá dentro, eu acho. Vai ver se esse cara não coloca coisa aqui dentro ainda. Isso aqui me protege, né? Protege. Aqui, ó. Maravilha. Joia. Muito bom. Posso esfolar aquele... Aquele tubarão. Deixar a carne dele assando já, né? Que vai acabar o... Vai acabar a graveta. Não vai rolar. Tem uns mosquitos aqui perto rodeando, mano. Você um graveta sequer, mano. Tudo bem. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Caras, eu acho que a gente fez um progresso legal hoje. Eu vou acabar... Fazendo isso aqui ainda. Acho que eu vou passar o dia de amanhã ainda aqui. Mais uma caixa aqui, ó. A gente encontra mais coisa aqui ainda escondida. Ó. Falando, mano. Que a gente encontra mais um monte de coisa ainda. Eu sei que aquele óculos... Sei lá se ele tem algum... Alguma tecla que eu consiga... Ativar? Não. Não vejo nenhum aqui, não. Mas eu acho que eu usei. Porque eu apertei o botão de... O botão de ação aqui, né? O botão esquerdo do mouse. Então eu acho que ativou, cara. Ok. 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 Deixa eu montar minha caminha aqui. Porque eu vou dormir aqui dentro. Vai. Vai dormir aí dentro. Deixa a cama reta, mano. É isso. Ok. 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 Aí, ó. Fechou. Gente, finalizamos aqui então o sétimo episódio. Com um bom progresso, eu diria. Apesar dos pesares, a gente conseguiu fazer um bom progresso. Eu acho que eu tô com alguma coisa estragada. Porque tá toda hora bicho rodeando aqui perto de mim. Nos encontramos nos próximos episódios. Gente, pra quem chegou até o final aqui e curtiu. Sétimo episódio. Stranded Jeep. Quarta temporada. 2024. Fogando com mods. Nova ilha. Nova localização encontrada aqui. E é isso aí. Aquele grande abraço. Até os próximos vídeos. Eu sou o Fuga. Falou. Valeu. Eu fui. Eu sou o Fuga. Eu sou o Família. Tem nocknow ートau, inf��. Na no奇怪. Eu sou o Fuga. O Fuga. Legenda Adriana Zanotto